Baby... Mano, o Kizuna eu sei exatamente onde ele tá. Olha o Kizuna no meio das coisas. No meio das coisas aí o Kizuna vai tá. Confio. Eu sei exatamente onde ele tá galera. Ô Kizuna, desculpa mano. Tomei dano... FatihAS! Qual que vai tá, vai? Eu joguei uma bomba numa sala!